Olhando de fora, a Clever parece só um quadrador normal, mas ela tem um sistema totalmente diferente de todos os outros métodos. O método Clever Dripper surgiu como uma alternativa para simplificar e melhorar o controle sobre o café, combinando o melhor de dois mundos, a imersão e a filtragem. Ela foi desenvolvida por uma empresa taiwanesa chamada Abit e foi criada no início dos anos 2000, com a ideia de oferecer uma alternativa prática e mais acessível para extrair um café mais saboroso. Com mais consistência e mais facilidade. O motivo principal por trás do desenvolvimento da Clever foi a demanda por um método que permitisse o controle do tempo de infusão sem o uso de equipamentos mais caros ou mais complexos. Métodos como a prensa francesa que tem a imersão completa, que geralmente resulta em uma bebida mais encorpada, porque não tem filtro de papel. Já os métodos que usam filtro de papel têm que ter o controle maior com a água e o tempo de infusão. E a Clever foi criada para equilibrar esses pontos. Ela usa filtro de papel mantendo a bebida limpa e a válvula dela controla o fluxo de forma muito prática, liberando o café só quando o tempo de infusão termina. Com a Clever, qualquer um pode ajustar o tempo de imersão com facilidade. E ao mesmo tempo, obter uma xícara mais limpa. Igual aos métodos filtrados. A que a gente está usando aqui é de 500ml, mas também tem a de 300ml. E como o nome já diz, a Clever é um método muito inteligente de como fazer café. Ela tem o próprio filtro, mas você também pode usar o comum que dá super certo. É só ajustar as dobras. E agora a parte que a gente mais gosta. Vamos preparar o café na Clever. Ah, e quem quiser uma dessa, tem lá na loja da Coffey. O link está na descrição. E assim, como o café fica em fusão aqui, é muito melhor para realçar todas as notas. Por isso a gente escolheu um café frutado para usar. Que tem notas mais diferentes, então vou destacar ainda mais. Esse café aqui é o Cleópatra. E aí ele tem notas de morango, frutas cristalizadas, capim-limão, melão e um toque de especiarias. E aqui a gente vai usar 30g de café para 400ml de água. Que vai dar mais ou menos 300ml de café, porque o pó fica com um pouquinho da água, né? Esse café está na moagem média por causa da infusão que fica uns 3 minutinhos. Então agora a gente já vai começar. Então eu vou começar escaldando aqui, que eu já vou te dar um spoiler de como a Clever funciona. Tá vendo que a água fica parada aqui, né? Mas é só colocar no recipiente que a válvula sobe e libera a água que está aqui dentro. Com o café vai ser a mesma coisa. Feito isso, a gente já vai colocar o pó de café. A água a gente já vai colocar toda de uma vez aqui dentro. Agora é só tampar e deixar uns 3 minutinhos aqui. Na primeira metade desse tempo, a gente vai dar uma mexida nesse café. Agora é quando a mágica acontece. É só colocar ele num recipiente que já libera todo o café lá dentro. E assim fica o café na Clever. Esse sistema dela faz toda a diferença no sabor. Justamente pelo pó de café ficar em contato com a água por mais tempo. E isso antes de ser coado. A cor dele fica assim, mais clarinha mesmo. Se você quiser um café mais forte, é só você brincar com o tempo e a proporção. Em relação à doçura e acidez, ela também deixa um sabor super equilibrado. Bem harmonioso, sabe? Uma delícia! E se você quiser saber mais sobre métodos super interessantes como a Clever, é só dar uma olhadinha aqui no canal. A gente tem muito conteúdo super interessante sobre o mundo dos cafés. Não esquece de se inscrever. Beijos! E aí 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 E aí